A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia, glória a Deus